Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui tá tudo ótimo. Eu sou o Rossini e o tema do vídeo de hoje é espiritualidade. Então, eu quis trazer o tema de hoje como espiritualidade, porque durante esses dias agora eu estive refletindo um pouco sobre qual o papel da espiritualidade dentro das minhas decisões. E eu comecei a revisitar momentos em que foi crucial a minha fé, a minha crença. Eu fui seminarista, eu fiquei um ano no seminário, e a coisa mais bonita que eu aprendi dentro do seminário foi o respeito ao sagrado. Claro que a configuração desse respeito dentro daquele ambiente era de fato sagrado, mas eu fiz como um exercício, e super funcionou, e eu trago até hoje, trazer isso pro meu mundo aqui fora, pro meu mundo aqui dentro. Consegui olhar para as diversas fés, crenças, religiões, e entender que as pessoas têm a liberdade de exercer a sua fé da maneira que a pessoa acha que é o melhor pra ela mesmo. Não fazendo mal pra ninguém, eu acho que sobrepõe esse respeito a qualquer tipo de diferença de religião de fato. E ainda continuando um pouco desse pensamento que eu tive, de como isso afetou o meu passado e as minhas escolhas lá atrás, eu resolvi trazer isso pro meu presente e pro meu futuro também, que eu acho que é uma reflexão mais do que válida, é quase que uma reflexão necessária. Dentro da minha fé de um ser superior, de Deus, seja lá qual for o nome que você dê e que as pessoas deem a essa força maior, o que significa, sabe, essa força no meu hoje, nas minhas decisões? Porque de nada adianta eu falar que eu acredito em Deus e continuar maltratando as pessoas. Não adianta eu falar e abençoar as pessoas próximas a mim e continuar maltratando quem tá lá longe, sabe? É um exercício quase que diário parar e refletir como que a gente tá mudando o mundo de uma maneira positiva usando a nossa fé, usando a nossa crença. Eu acredito que todo mundo queira um lugar melhor, né? Um mundo melhor. Então, eu acho que esse tipo de reflexão vale para todos nós. Então, faz o seguinte, me conta aqui embaixo qual que é a sua fé, a sua crença. E se você gostou do vídeo, claro, né? Corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pra quem você acha que vai gostar desse vídeo. Lembrando que eu sou cantor, compositor, então tem as minhas músicas também aqui no canal. Corre lá ouvir, depois você me conta o que achou. Beleza? Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.